Olha essa menina assim, mas minha cavala velha dessa! Olha! Vai pro chão, menina! Olha! Olha aí! Quando eu digo a vocês que crente come que só... Olha! Onde é que eu encontrei com eles agora? Olha pra cá! Diga! Toma vergonha, menino! Isso é gula! Isso é pecado, viu? Não foi, não? Olha! Olha a mista simpatia, não tá ali já! Doutora! Sorriso pro povo, Valentina! Vamos! Energia! Comer pastel! O que vocês vão fazer? Calar a boquinha e fingir que nada aconteceu! Menino, não é que eu sempre achei lindo? Sabe o que foi, gente? Isso aí foi praga de Jairinho! Certeza que foi praga de Jairinho! Entendeu? Foi praga de Jairinho! É lindo, gente! Não é que é feio, não! É lindo! É que combina com a casa! Mas ele combina sim, é lindo, lindo! Não tem problema, não! É aqui que eu não gosto! Ó! Entra! A pessoa não vai vir amanhã! Vai vir aqui! Passar o resto, né? É isso aqui, ó! Tá vendo? Isso que eu não gosto! Essa partezinha! Esse rabisco pra que eu não me passasse! Entendeu? Mas é isso! Até eu achar o que eu quero, vai ficando aí! Ei, bora parando, viu? Se for os meus, é que são crime! Assista que são os meus! Bora parando, viu? De atacar a Andréia, viu? Tem nem cabimento, tem nem lógica! Tá aí uma pessoa que você não deve atacar a Andréia! Mulher trabalha e ela condenada! Não se meta à vida de ninguém! Faz as coisas dela! Ei! Ataque a Andréia não, que não merece não, viu? Não, não! Aqui a brincadeira que a gente faz com as meninas, não comece a rivalizar, a coisar, gostar mais de uma, atacar a outra! Andréia é 0-1 aqui! Chegou primeiro que todo mundo, viu? Pra atacar nenhuma, na verdade! Não, não! Comece com isso não! Acaba com isso! Acaba com isso! Atacando a Andréia, vive pra família e pro trabalho! Oxe! Sem vaidade nenhuma! Tem que ficar pegando pelos cabelos pra ela poder... Se não... Oxe! Não faça isso não! Isso é maldade! Com a Andréia não! Não, 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 não! Não permito, não coiso, não admito! Ei! Bora parando, viu? Se for os meus... É que são crime! Assista que são os meus! Bora parando, viu? De atacar a Andréia, viu? Tem nem cabimento, tem nem lógica! Tá aí uma pessoa que você deve atacar? Andréia! Mulher trabalha igual a condenada! Não se meta à vida de ninguém! Faz as coisas dela! Ei! Ataque a Andréia não, que não merece não, viu? Não, não! Aqui a brincadeira que a gente faz com as meninas, não comece a rivalizar... A coisar, gostar mais de uma, atacar a outra... Andréia é 0,1 aqui! Chegou primeiro que todo mundo, viu? Pra atacar nenhuma, na verdade! Não, não! Comece com isso não! Acaba com isso! Acaba com isso! Tacando a Andréia... Vive pra família, pro trabalho... Oxe! Sem vaidade nenhuma! Tem que ficar pegando pelos cabelos pra ela poder... Se não... Oxe! Não faça isso não! Isso é maldade! Com a Andréia não! Não, 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 não! Não permito, não coisa, não admito! Aí, dizendo que a Andréia me trata diferente do Lucas... Ou que não sei o quê... Pra começar, gente, a Andréia é minha prima! A Andréia me pegou no colo quando criança! É óbvio que o nosso vínculo afetivo é familiar! Mas eu vejo a Andréia da... Falta cheirar o cu do Lucas aqui! Entendeu? Muito mais, inclusive, do que eu! Acaba com isso! Só que ela tem por mim um amor de família... Minha mãe é tia daí... Eu sou primo de Andréia! Entendeu? Não, não... Vamos adoecer uma mulher de bem... Que já passou por tantas coisas... Acabou de perder uma irmã... Passa por tantas coisas... Com família, com não sei o quê... Amém! Faça isso não, que isso é maldade! Vamos azucrinar a outra pessoa... Não todos, né? Porque eu sei que a maioria não é desse tipo... Não, não... Não... Sabe? Vamos adoecer outras pessoas... Vamos adoecer ninguém... Se adoece! Vamos adoecer o outro, se adoeça! O povo é de lascar, velho... Porque a galera gosta de rivalizar... Nem tudo é rivalidade... E outra coisa, viu... É... Não é fácil... Olha... Vocês podem ver... Que a Andréia deve ser mais cheia de dedo... Para lidar comigo... Porque a maioria das pessoas... São mais cheia de dedo... Para lidar comigo... Porque eu sou estranho... Eu sou esquisito... Eu mudo de humor... Eu me fecho... Você entende? Então entenda... Que às vezes a pessoa... Eu acho a Andréia... A Andréia consegue ainda ser... Mais profissional comigo ainda... Porque às vezes eu esqueço que ela é minha prima... Por mais que eu olho no olhar dele... E sinto que ela me ama... Como primo... Como família... Então o que muitos chamam de bajulação... Não é não... É meu jeitão mesmo... E as pessoas às vezes travam... E ficam querendo fazer muitas coisas... Para agradar... Achando que não estou gostando de nada... Quando na verdade está tudo bem... Aí me estressou tanto... Que eu vou comer até um negócio... Que eu vou sair até da dieta... Só um pouquinho... Gente... Não foi a opinião do Diogo... Vocês estão... Ai você está provocando a peste... Não foi a opinião do Diogo... Que me fez mudar de ideia do lustre não... É... Eu já não gostava da frente do lustre... Eu que falei para girar falas... Entendeu? O Diogo queria... Porque ia botar um bacará... Ou não sei o que... Aí eu não vou botar não... Mas eu já queria mudar mesmo... Não foi a opinião de ninguém não... Era a minha opinião mesmo... Sabe qual é o mais legal? É que no fim das contas... Eu e o Lucas... A gente está cada vez mais unidos... A gente está cada vez mais um dentro da vida do outro... A gente está cada vez mais amigos... Se amando mais... Fazendo muito amor... E a gente conversa sobre absolutamente tudo... Absolutamente tudo... Só que pelo fato da gente não passar... Aqui... Justamente para preservar... Esse pouco de intimidade que nós temos... A galera fica achando um monte de coisa... Achando que nós mesmos... Já não contamos... As nossas verdades um para o outro... E que a gente está cada vez mais unidos... Inclusive preservando ainda mais a nossa boa relação... Entendeu? Então... A galera tem que parar também de fantasiar coisas que elas veem... Recortes de histórias... Ou brincadeiras que a gente faz... Ai meu Deus... Antes de tudo... Nós dois... Já estávamos... Como é que pode a noite ainda ficar mais bonito, né? E vou dizer uma coisa a vocês... Por incrível que pareça... Essa casa... Ela fez... Você vê... Essa coisa de brincadeira... Ah o cordão subiu... Ah não sei o que... Eu teria muito mais medo... Eu não consigo sentir medo nenhum nessa casa... Nenhum... Na verdade eu percebi que muito desses meus medos que eu tinha antes tem ido embora... Graças a Deus... Sabe essa coisa de ter medo... Óbvio que tem inseguranças aqui o tempo todo... Aí você vai dizer... Ah claro... Não, mas sabe que mesmo assim... Por exemplo... Eu não ficaria sozinho aqui... Aqui na cadeira... Só eu... E tipo silêncio... Mesmo também que tenha segurança lá embaixo... Entendeu? E por incrível que pareça... É bom... Também né... Você vai ficando mais velho... Você vai... Sei lá...